Tocamos lágrimas e paixão Não foi que te perdi Um momento de ilusão Fiquei longe de ti As noites em branco O negro do dia Desejo ardente A cama fria Longe de ti Já não posso viver assim O vazio que há em mim Sinto que estou perto Do fim A tristeza No olhar A dor entrou de mim A vontade De chorar Ninguém sofre assim Ninguém sofre assim Já não posso viver assim O vazio que há em mim Sinto que estou perto Música 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 Longe de ti Música 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 Música